Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira, na sua tradicional live do Facebook, do YouTube e outras mídias sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a população deve evitar aglomerações. Segundo ele, manifestação é um direito de todos, mas os riscos agora são muito grandes. Por outro lado, o movimento nas ruas informa que não vai colocar o seu caminhão de som na Avenida Paulista. O movimento era um dos responsáveis pela convocação para as manifestações de 15 de março de 2020, o próximo domingo. Todos temem o coronavírus depois que o secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, testou positivo para a doença. Bem, vamos lá, Mandetta, vamos lá, Mandetta. Está previsto aí um movimento para domingo, para domingo, tá certo? Aí tem um pessoal que está dividido aí, vai, não vai, tá certo? Eu até gravei um pronunciamento que vai ao ar daqui a pouco às 20h30. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Gravei um pronunciamento que vai ao ar às 20h30. Obviamente que esse movimento, no meu entender, que não foi eu que programei, é um movimento espontâneo, popular espontâneo. Eu vou ser como político, né? Todo mundo quer estar junto com o povo, mas não pode ser só durante as eleições. Tem que ser durante o mandato todo. O povo quis, vão se manifestar contra ou a favor da gente. Não tem problema nenhum. Então, há uma certa divisão, tendo em vista mais gente que pode se juntar nesses dias e ajudar a propagar o visto. Agora, para o outro lado, a gente vê. Se você for pegar São Paulo, por exemplo, os metrôs devem estar cheios lá, uma hora dessas. Os ônibus do Rio de Janeiro estão cheios. Acho que Campo Grande e Mato Grosso do Sul também estão cheios. O ônibus nesse horário de pico. Então, tem um aspecto que levar em conta? Tem, existe. É mais um agrupamento de pessoas. Então, a população está um tanto quanto dividida. Muita gente dizendo para mim, eu vou, mas minha esposa e meus filhos não irão. O meu pai, o meu avô, que é de certa idade, não irá. Então, o que eu vejo nesse movimento do dia 15, que daqui a pouco vou estar em rede falando sobre ele. O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas. Porque os hospitais não dariam vazão a atender tanta gente. Exatamente. Esse é o X da questão. Então, se o governo não tomar nenhuma providência, sobe e depois de um certo limite, não dá mais. O sistema não suporta. Exato. E daí, problemas acontecem. O pessoal fica apavorado, porque acaba morrendo gente por outro motivo, vão dizer que é o coronavírus. Então, como presidente da república, eu tenho que tomar uma posição. Exatamente. Ou a favor. Se bem que o movimento não é meu. O momento é espontâneo e popular. Mas o senhor tem. Tá. Então, o que a gente está... Daqui a pouco vai estar às 8h30. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses, se faz. Agora foi dado um tremendo recado para o parlamento. Não há dúvida que o recado para o parlamento foi a questão daquelas emendas de relator. Temos que... Obrigado.